Falando agora do Brasil, vários serviços no Rio Grande do Sul estão, enfim, voltando a funcionar. O Mercadão de Porto Alegre, alagado nas enchentes, que devastaram o estado em maio, reabre parcialmente nesta sexta-feira. E tem outras boas notícias. Mais de 97% dos alunos da rede estadual já voltaram às aulas. Nossa, que maravilha a gente poder mostrar o Mercadão, dizer que ele está voltando a funcionar, né? E olha, em municípios como Eldorado do Sul, um dos mais afetados pelos extemporais, 100% dos 1.570 alunos já estão estudando. Outros locais, no entanto, ainda tem muita água nas ruas. É o caso de Roca Salles, cidade gaúcha que, aliás, é mais uma que sofre com as mentiras. Mina, boa noite. Que história é essa? Boa noite, Glenda. Esse vídeo aqui, ó, tem rodado a Rede X, com uma mulher apontando para supostas doações que estariam sendo jogadas no lixo e enterradas na cidade de Roca Salles. A prefeitura explicou que sim, tem comida ali, também tem shampoo, tem muita coisa, mas nada dali é doação, está tudo estragado. Os produtos foram descartados pelos comerciantes, que foram vítimas das enchentes na cidade e perderam seus estoques. Veja só, tem que perder tempo para explicar que isso aí não é verdade. O ano por dia está ajudando e reconstruindo esse estado, essas cidades desse estado que precisam tanto. Não basta o município sofrer com os alagamentos, ainda precisa se defender de uma mentira. Mina, obrigado mais uma vez por essa história. A gente segue desmentindo as fake news. Muito bom isso, a gente tem que desmentir mesmo. Obrigada, Mina. E o nosso jornalismo segue acompanhando esse momento de retomada do Rio Grande do Sul. Vamos ver então algumas reportagens dessa cobertura. Apesar do anseio do comércio de reabrir o mais rápido possível, uma das grandes preocupações pós-enchente é a contaminação de doenças através de equipamentos, objetos ou alimentos que tiveram contato com a água. Diversas doenças que podem ser transmitidas pela água. São doenças que a gente chama de transmissão hídrica. O centro funciona desde o dia 7 de maio aqui em Canoas. Cada pessoa pode retirar uma cesta básica a cada sete dias. A organização é feita pela prefeitura. Graças a Deus que a gente ainda tem isso. É um labirinto. O lixo que apareceu depois da enchente desvia rotas e esconde casas inteiras. A prefeitura de Porto Alegre já recolheu 50 mil toneladas de resíduos, desde que a água começou a baixar. O destino do material, considerado contaminado, é um aterro de Gravataí, na região metropolitana. Aqui perto da Arena do Grêmio, na zona norte de Porto Alegre, fica um dos lixões provisórios, criados para guardar todo esse entulho que é retirado da rua. As máquinas estão trabalhando nessa montanha de lixo, que tem quase cinco vezes a minha altura. Mesmo após mais de um mês das cheias, a água ainda é problema aqui no bairro Maitá e Sarandi. Isso porque a casa de bombas não funciona normalmente ainda. Com a força da água, esse tronco de árvore invadiu um dos equipamentos. Um levantamento do Sebrae com 16 mil empresas afetadas pelas enchentes, identificou que 75% delas são micro, pequenas ou de micro empreendedores individuais. E só 4% vão conseguir retomar a normalidade em menos de um mês. Nesta fábrica artesanal de bebidas, a projeção é que o negócio só vai recuperar o mesmo patamar de antes da inundação no fim do ano. Eu nunca imaginei uma situação assim. A gente via pela televisão, em outros países, e agora aconteceu pra nós. A gente via pela televisão, em outros países, e agora aconteceu pra nós. Obrigado.